Senta que hoje tem vídeo longo, não é longo, tá? São três páginas aqui, simbora. Não li, só li aqui a primeira linha, o nome dela e a idade, tá? Então não sei de nada do que ocorreu aqui. Vou ranzir com vocês, simbora. Oi, ranzinha, me chamam Maria, eu tenho 24 anos, sou inscrito no seu canal, já faz muitos anos. Desde 2019, menino, faz tempo, hein? Faz tempo, hein? Eu cheguei aqui como uma mera curiosa, mas hoje eu adoraria ouvir uma opinião vinda de você. Já que eu ouviu tantos relatos de tantas meninas nas mais diversas situações. Mas principalmente eu gostaria de ouvir um ponto neutro, um ponto de vista neutro. Não vindo de família ou de amigos, pois eu me encontro num momento confuso. E nesses anos, te acompanhando aqui, eu te considero uma pessoa muito sábia e pergunçando. Possa Maria, obrigado, tá? Obrigado mesmo, fico feliz em ler isso aqui. Bom, vou começar falando sobre como tudo começou. Em 2020, eu fiz amizade com um rapaz de um determinado país, que ela pediu pra eu não revelar o país, tá? Não vou revelar, tá? Não vou revelar. Mas é um país, é um país longe, e não é um país tão comum, não. Não é do mundo árabe, não é tão comum, não, tá vendo, gente? Tem um país assim, diferenciado. Fiz amizade com um rapaz do país tal, que estava fazendo intercâmbio na minha faculdade. Na época, ele estava no último ano do... Eu não vou dizer o curso, não, né? Vamos dar detalhes, não. Ele estava no último ano de um determinado curso. E eu, no segundo ano de outro determinado curso. A pandemia logo começou. As horas presenciais foram suspensas e ele voltou lá pro país dele. Portanto, não tivemos tanta oportunidade de aprofundar o contato. Durante dois anos, nos falamos pouquíssimas vezes via Instagram. Quando ele respondia o meu story... Quando ele respondia o story meu, e vice-versa, iniciávamos uma conversa amigável. Até que no fim de 2022, durante a Copa do Mundo, o Brasil foi eliminado. E ele me mandou uma mensagem dizendo que sentia muito pela eliminação. Pois ele é muito fã do futebol brasileiro. Começamos outra conversa amigável. Mencionei que, na época, meu tio e minha avó moravam em determinado país. E haviam me chamado para passar o próximo Natal lá com eles. Daí ele falou... Legal! Quem sabe poderemos nos ver lá. Eu adoro o tal país. Não é o país que ele mora, não, tá? É o outro país. Ou então eu posso te apresentar o meu país. Eu já havia mencionado anteriormente que eu tinha vontade de conhecer o país dele. Então eu pensei que seria uma boa oportunidade. Já que eu já estaria ali por perto. Começamos a conversar mais e mais. Fazer planos. E foi aí... Que aconteceu o quê, minha gente? Ela se apaixonou por ele. O que a princípio foi estranho. Eu nunca o vi como uma pessoa interessante. Mas conforme fomos nos conhecendo melhor, eu fui me encantando. Eu vivi dois relacionamentos tóxicos no ano passado. Ainda é muito nova. O que me fez passar anos sem me envolver com ninguém. Eu realmente não tinha intenção de ter um relacionamento. Mas tudo mudou conforme ele foi ganhando minha confiança. Não demorou também para que ele admitisse que também estava começando a se interessar por mim. Mas claro, preferimos levar as coisas com calma e prudência. Afinal, só realmente saberia e não se daria certo com o tempo. Principalmente, pessoalmente. Além de que, eu ainda estava sequelada e sempre de olhos bem abertos para qualquer sinal de bandeira vermelha. Eu decidi que iria visitá-lo lá no país dele. Pois durante minha estadia no país lá dos avós dela, eu queria me dedicar à minha família. A qual eu já não vi há muito tempo. Durante meses, planejamos como seria a nossa viagem. Passamos quase um ano em um relacionamento virtual. E no final de dezembro, eu fui encontrá-lo no tal canto. Lá no país dele. Foram os melhores dias da minha vida. E abrindo parênteses aqui. Maria, eu morro de vontade de conhecer este país. Tu acredita? Pois é. Foram os melhores dias da minha vida. Ele me recebeu com flores no aeroporto. Passei um ano novo. Não, rapaz. Não vem me dizer que essa história deu errado, não. Só lembrando, tá, minha gente? Não li. Não sei o que vai terminar isso aqui. Mas será que deu errado? Bora. Ele me recebeu com flores no aeroporto. Passei um ano novo com toda a família dele. Preparei comida brasileira pra eles. Fui a um show com a irmã dele. Conheci seus melhores amigos. Visitamos várias cidades. Decidi estender a minha cidade. No meu aniversário, em tal mês do ano. Não vou dar detalhes não, né? Porque... Deixa eu falar. Ele me fez uma surpresa. E me levou para conhecer outros dois países. Passei ao todo quase dois meses por ali. Lá. E nossa experiência juntos foi muito boa. Óbvio, como casal intercultural. Temos divergências, opiniões, pontos de vista, gostos. Mas sempre procuramos resolver tudo de forma madura e respeitosa. Como deve ser. Hoje, além de meu namorado, o considero também meu melhor amigo e parceiro. Não, gente. O que é que pode dar errado aqui? Porque até agora tá tudo certinho. Tudo bonitinho, né? Bora ver. Em julho deste ano, ele retornou ao Brasil para conhecer minha família. Todos o adoraram. Especialmente minha mãe e minha avó. Assim, se a mãe já gostou, já deixou um bom sinal, né? Eu não sei como... Vocês aí me confirmem aqui embaixo. Geralmente, quando as mães falam, não vai não. Sempre dá errado. Então, assim, se a mãe e a avó, mãe doze dupla, gostaram do cara, o que é que pode dar errado aqui? Vai embora. Especialmente minha mãe e a avó, que se apegaram muito a ele. E depois, nós dois voltamos lá para o país dele, para outra temporada. Eu me apaixonei pelo país, desde a primeira vez que estive lá. Principalmente pela capital, onde ele mora. Desde o princípio, sabíamos que o relacionamento à distância não seria fácil. Sempre passamos o máximo de confiança um para o outro. Mas sabíamos que, uma hora ou outra, isso teria que acabar. Ah, tá, aquele ali. Um de nós teria que largar seu país. Infelizmente, alguém teria que sair do seu país. Apesar dele amar o Brasil, eu sempre tive vontade de morar fora. Antes mesmo de conhecê-lo. Eu já alimentava a vontade de me mudar para um outro país aí. Depois que eu me informasse. Onde vive minha família. Mas eu criei uma conexão surreal com o país dele. E hoje, me vejo morando e construindo minha vida lá. Decidi que transferiria, eu reaplicaria minha faculdade para uma universidade lá. Pois em 2002, eu abandonei. Ai, tá abandonando, criatura. Pior que, quando eu li lá em cima, eu faço o curso de tal coisa. Eu já tava imaginando aqui. Ela é exercendo a tal profissão. Tô mudando a profissão, mulher? Vambora. Em 2022, eu abandonei a profissão A para cursar a profissão B. Cursar o curso B. E já estou no quinto semestre. E também não teria problemas quanto ao idioma. Pois os cursos ofertados para o estrangeiro são em inglês. E eu falo fluentemente. Entrei em contato com algumas brasileiras que moram lá. Ele entrou em contato com algumas universidades. E descobrimos ser possível. Minha gente, eu tô curiosa. O que foi que tá de errado aqui? O que foi que tá de errado aqui? Vai. Porque até agora tá tudo bem. É bora. Assim, eu poderia morar lá legalmente com o visto de estudante. Porém, quando mencionei a possibilidade de casarmos para estreitar meus laços com o país. E talvez facilitar o processo de algum modo. Ih, agora eu entendi. Quando eu mencionei a possibilidade de casarmos para estreitar meus laços com o país e talvez facilitar o processo de algum modo. Ele falou que não estávamos prontos para isso. E eu logo questionei. Mas como assim? Foi o que eu pensei também. Eu pensei na mesma coisa. Como assim que não tá pronto? Ela já foi para o país do cara. Ela já sabe como é que funciona a vida lá. Ele já veio para o Brasil. Já sabe como é que funciona a vida aqui. Ela conhece a família dele e ele conhece a família dela. Tá tudo certo. Ele tem o trabalho dele e ela tem o estudo dela. Sim. Vamos. Eu logo questionei. Como assim? Estamos prontos para morar juntos, mas não para casarmos? Segundo ela, ainda é muito cedo. Pois hoje temos menos de dois anos de relacionamento. Contando com o período virtual. Porém, levando em conta apenas o período que passamos juntos na vida real, somos apenas três meses. Assim, sabe? Eu, euzinho aqui, lá em 2007, lá no Antigo Testamento, em Gênesis, que eu conheci o Egípcio aqui por internet, eu passei um ano e um mês conversando com ele. Eu comecei a conversar com ele em 2006. Não, em 2006 não. Em 2005, finalzinho. Não, é isso mesmo. Eu comecei a conversar com ele em 2006. Janeiro. Por aí. Foi isso mesmo, né, gente? É. Janeiro de 2006. Quando eu comecei a conversar com ele pela internet. E em fevereiro de 2007, então um ano e um mês depois, eu fui embora, por exemplo. Já para casar. É. Eu cheguei lá no... Eu saí daqui dia 1º, no fevereiro. Cheguei lá, acho que dia 2. É, peraí. E dia... Eu sempre confundo. Eu confundo a data do meu próprio casamento. Porque foi eu e a amiga minha, eu casei... Uma casou dia 10, a outra foi dia 20. Eu acho que o meu foi dia 20. Estou na dúvida agora. Eu deu, ela foi o primeiro mesmo. Enfim, minha gente. Ou eu casei dia 10, ou foi... Mas que foi 20, em fevereiro. Mas, mas não. Mas, enfim, um desses dois aí. Então, assim, eu casei logo. Claro, deu errado, deu errado. Mas não deu errado, porque foi pouco tempo. Não, não deu errado, porque sou de personalidade. Mas, assim, ele já... Dois anos de relacionamento. Um já foi no país do outro. Já sabe o negócio todinho. Tem que esperar... Tem que esperar mais alguém. Só me diz. Tem que esperar mais alguém. Me diz. Vá embora. Eu confesso que eu me sentei mal. Pois, apesar de ter certeza do que eu quero, de amar o país, não foi. E não vai ser uma decisão fácil largar a minha família e tudo que eu tenho no Brasil para me mudar. E não vai ser não, viu? Pausa aqui. Não vai ser não. Porque, assim, por mais desenvolvido que um país seja, por mais oportunidades melhores que um país tenha, mas nada nunca vai ser igual ao nosso país, igual a nossa língua, a nossa família. Então, assim, ela está abrindo o mundo de tudo isso para ir lá para o país, porque ela quer estar perto do cara, porque indo para lá fica melhor para eles e o cara... Ah, eu não estou pronto. Olha que linda orado. E tu está... E estar pronto para tu é o quê? O que é estar pronto para tu? Bora. Não queria me submeter a uma mudança tão drástica como uma tentativa para ver se as coisas entre nós dão certo ou não para depois casarmos. Quando eu conversei com ele sobre isso, ele disse que obviamente quer e planeja casar e construir uma família comigo, mas não com tão pouco tempo de convivência. Para ele, casamento é uma decisão séria, não apenas assinar um documento. E ele não gostaria de dar esse passo sem ao menos termos passado um ano convivendo. Assim. Vou te aposar aqui. Casamento é sério. Concordo com ele. Parabéns para ele. Não dá para casar. Ah, não. Vamos tentar. Não, não dá, não. Tá, mas o que é estar pronto para ele, minha gente? Ah, ele quer conviver com ela para ver os defeitos dela? Se ele vai gostar de viver com os defeitos dela, é isso? Porque assim, não vai ter ninguém na face deste planeta que seja perfeito. Não existe casal perfeito. Existem casais que se amam e convivem um respeitando o espaço do outro e um se adequando ao outro. Ninguém, ninguém espere que, ah, não, vou esperar o príncipe encantado. que ele vai ser igualzinho a mim, que ele vai gostar do que eu gosto, que ele vai fazer todos os meus desejos e que a vida vai ser um mar de rosas todo dia. Não vai, não, viu? Não vai, não. Pode ter, não, cada um mil da chuva, senão ele vai pegar uma gripe, porque não vai. Não existe. A pessoa perfeita não existe. Então, assim, ele está esperando o quê? Eu também não sei, não. Eu também não sei. Porque, assim, eu já digo quantos meses dá pra ter a noção lá? Quem, quem, quem? Isso que dá, né? Mas, bora. Já estamos acertados quanto à dinâmica da nossa relação, quanto à minha mudança. Principalmente quanto à questão financeira, já que eu ainda não trabalho. Pelo amor de Deus, Maria do céu, pelo amor de Jesus. Depender de homem, não, fia. Ó, não. Depender de homem, não. Porque, assim, a gente casa querendo que tudo seja lindo, maravilhoso. Dá uma pausa aqui pra não perder um texto. Aqui. A gente casa, né? Qual que é a ideia? Tudo vai ser lindo, tudo vai ser maravilhoso. Eu vou ser feliz para sempre. Eu lembro que lá na época, Antigo Testamento, 2007, quando eu, né, falei, assim, publicamente que eu ia casar, não veio um cristão de Deus pra dizer assim, eita, vai, que vai ser bom, que vai ser... Não, não veio, não. Por incrível que pareça, não apareceu uma alma preinada pra dizer que ia dar certo. Não. Uns diziam, menina, tu é doida, tu vai casar com um cara que tu só conheceu pela internet, e se ele for terrorista? Eu ouvi muito isso. Ou uns diziam assim, menina, como é que tu vai pro outro lado do mundo, tu não sabe quem é esse cara? Ou outros diziam assim, rapaz, tu não casa não. Casar não. Tu tá acabando teus estudos aí. Vai viver tua vida, vai armar emprego, vai trabalhar, vai crescer. Casar não, mais com isso não. Mais com isso não. Aí ela dizia assim, sim, mas tu não casou? Como é que tu casou? Tu casou, não casou? Aí a pessoa dizia, exatamente, porque eu casei, é que eu tô te dizendo que tu não casa. eu lembro como se fosse hoje. Lembro? Nesse exato comentário, eu falei assim, não, eu vou casar, e comigo vai ser, eu falei desse jeito, eu vou casar, e comigo vai ser diferente, eu vou mostrar que casamento pode dar certo, e que eu vou ser muito feliz com o meu casamento. Dois anos depois, eu estava me separando. e passei 13 anos pra poder me divorciar. E quase que eu perco o juízo tentando me divorciar. Tô dizendo que é o caso do teu nome, mulher, então eu não tô dizendo que é isso não. Sabe, não tô dizendo que é isso não. Mas assim, pelo amor de Deus, depender de homem, não. Não, tá? Ela tá falando aqui que ainda não trabalha, que ela só estuda. Isso não é legal, isso não é legal não. Porque se der merda em algum momento, como é que tu vai fazer? Tu não trabalha, mas tu tem alguém assim que pelo menos te deu apoio, se alguma coisa sair ali do escrito, tem? Não é? Vamos continuar aqui, meu filho. Vamos, cadê? Estamos acertados quanto à dinâmica da nossa relação, quanto à minha mudança. Principalmente, quanto à questão financeira, já que ainda não trabalho eu apenas estudo e que ele, obviamente, assumirá todas as minhas despesas até que eu possa ter o direito de trabalhar lá. Tu tá sem margem de segurança, Maria. Esse que é o problema. Tem margem de segurança, não, filha. Mas aí, eu fico me perguntando, então, isso não é a mesma coisa de um casamento, mas sem contrato? Ele é um rapaz maravilhoso, meu relacionamento é maravilhoso, mas quanto a isso, eu não estou 100% confiante. Eu sei que ele cuidará bem de mim, como sempre fez até hoje, mas eu não me sinto totalmente confortável de largar minha vida aqui para recomeçar em um ambiente totalmente novo, sem ele querer e me propor um compromisso mais sério como forma de garantir uma certa estabilidade. Eu tô atualmente no Brasil e em dezembro, daqui a um mês, eu retorno lá para o país dele para passar minhas férias de dois meses. Comecei também o meu curso da língua lá do país dele e estou evoluindo rápido e tudo parece aparentemente estar caminhando para que eu me mude já no meio do próximo ano, mas eu não sei se estou fazendo a coisa certa. Eu não me vejo casada agora, mas ao mesmo tempo também não vejo muita diferença entre morar juntos, ter uma rotina e casar. Não, de fato, vai dar mesmo. A diferença é que casando vai estar oficializado. Se for o caso do que Deus te livra, espero que tudo é certo, amém. Mas em caso de ah, quero mais não, aí para desfazer é um pouquinho mais difícil, né? Não tem margem, assim, casando, tu tem uma margem de segurança. Não casando, tu está sem margem nenhuma. É isso, mas no geral, mesma coisa. Logo, vou fazer 25 anos e ele 28. Não somos mais adolescentes. Será que eu deveria esperar mais tempo? Ou será que ele tem razão? E eu estou me precipitando quanto a um casamento. O que você me diz? Desde já, muito obrigada, desejo que seu canal cresça e que Deus te abençoe. Maria, obrigadão. A única coisa que eu fico pensando aqui é a margem de segurança que tu não tem. Ah, beleza, o cara não tem que casar agora, tu também, fazer o que? Não vai obrigar o cara a casar. Né? Agora sim, é chato, é chato, porque parece que assim, que não está na mesma sintonia. Tu quer casar, o cara não quer casar, tem que se conhecer melhor. ó meu filho, mas assim, não vai pra lá, né? Não vão viver juntos, dividir o mesmo teto, dividir a mesma cama, ele não vai bancar lá, quase vai, só um documento assinadão, né? porque assim, na prática, vão estar casados. Agora o problema é o que? A tua margem de segurança que tu não tem, mulher. Tu vai se malabalar, o cara vai te bancar de tudo. Tu não tem margem de segurança. Se Deus o livre, esse cara muda, como é que faz? Como é que fica? Graças a Deus, ele tá aqui maravilhoso e que ele permaneça maravilhoso. Mas é bom ter margem de segurança. Tu tá entendendo? Essa questão, porque assim, beleza? Tu pode arrumar as malas e se mora pro país dele lá. E dá tudo certo, tudo lindo, maravilhoso. Daqui a algum tempo, ele resolver casar contigo e vai, tu terminar teus estudos, conseguir um emprego, ganhar o teu dinheiro. É o que eu desejo. Mas infelizmente, a gente tem que contar com aquele cenário que a gente não quer. Infelizmente. Infelizmente, né? Quando eu casei, Antigo Testamento, 2007, eu dizia, não, o meu casamento vai dar certo, porque eu vou fazer de tudo pra que ele dê certo e vai dar certo. E eu tinha uma convicção tão grande e eu dizia isso, não, vai dar certo. Minha gente, eu vivia dizendo, eu vou mostrar que eu vou ser o exemplo, eu vou mostrar que casamento é bom, eu vou mostrar que é possível ser feliz em um casamento. eu tentei, eu juro que eu tentei, mas não deu, porque não dependia só de mim. Não dependia só de mim. E aí? Agora, no meu caso, foi bom ou foi menos mal, porque eu tinha margem de segurança, eu não dependia dele, não. Eu não dependia. Então, assim, quando eu vi que rapaz, isso aqui não vai dar certo, não. Ou eu fiz aquela, pica, dá não, não vai dar não. Volta, volta pra tua pirâmide, vai-te embora, em nome de Jesus. Volta pra pirâmide, porque isso aqui não vai dar merda. Não, quer não. como eu não dependia dele, o sofrimento foi menor. Mas, eu conheço o caso de uma menina aqui, que ela foi pro Egito, casou com um cara, ela foi morar lá no Egito, dependia do cara, e meu Deus do céu, como essa menina sofreu? Porque ela dependia dele. Então, essa é a questão. A única coisa que eu acho perigosa aqui, é essa falta da margem de segurança. é tu largar tudo aqui, no Brasil, pra ir pra um país que tu, tá, tu conhece, mas tu conhece superficialmente. Tu conhece como turista, tu não conhece como moradora. Né? Tu não, tu não tem amigos desse país, é só tu e o cara. Eu acho, eu acho assim, pode dar certo, e é o que eu tô, se o que der certo. Mas, tem que ter margem de segurança, minha filha. Como é que faz? isso, né? Margem de segurança. Meu povo, o que é que vocês acham? Ela deve ir pra lá, ela deve ficar aqui, ela deve arriscar, como é que vocês acham aí? Vamos pros comentários, nos vemos lá e no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.